Por que você deve fazer um MBA em gestão de negócios, ou até mesmo, por que fazê-lo como catalisador da sua carreira? Há uma pesquisa que mostra que atualmente os profissionais, eles precisam de uma grande reciclagem, se assim posso utilizar essa expressão, cada vez mais constante. Isso diz respeito à velocidade da mudança. E muitas vezes é preciso entender que crise é não perceber que o mundo mudou. E o próprio mercado tem seguido uma dinâmica muito veloz. Eu costumo dizer que as transformações dos próximos 20 anos serão muito maiores do que aquelas que nós observamos nos últimos 100 anos. Dito isso, a grande provocação em fazer este curso é para que você esteja preparado para as mudanças que estão por vir. E até mesmo, identificá-las, conhecê-las e se antecipar a essas mudanças. Portanto, é um curso que ele tem como característica apresentar ferramentas, ou seja, um ferramental básico técnico, e ao mesmo tempo as questões mais atuais e modernas do ponto de vista de gestão. Tanto de gestão de pessoas, gestão de mudanças, gestão de conflito, de inovação, de gestão de projetos. Ou seja, para onde é que o mundo e as empresas estão indo. Portanto, este será o maior diferencial. Você estará capacitado com aquilo que está de mais moderno e atualizado no mercado, para que você possa, ao mesmo tempo, aplicar na sua empresa e levar para a sua vida pessoal e profissional.